Fala pessoal, tudo bom? Professor Bruno Kenegatti falando. E aí, estão curtindo o carnaval? Bloco dos Concurseiros da Nova. Não esqueçam, hein? Nesse carnaval, 40% de desconto em qualquer produto da Nova no site até a quarta-feira de cinzas. E como dica, pessoal, já aproveitando esse ritmo de carnaval, a gente vai falar sobre soma e produto de equação de segundo grau. Só que de uma forma bem mais irreverente, pessoal. Vamos fazer uma martinha de carnaval para vocês nunca mais esquecerem como funciona isso, tá certo? Professor João, Luciano, microfone. Então solta o som. Já somei, já somei as raízes da equação e quanto dá essa soma é menos B sobre A e aqui eu lá vou eu, lá vou eu, lá vou eu. E o produto como faz é C sobre A aqui na Nova. Feliz eu tô de bem e aqui lá vou eu. Bom carnaval, galera!